E aí então pessoal, Renato, olha que nós de volta aqui Tem mais um vídeo aí pra vocês, hein Mais um vídeo aqui e o palco vai ser na Inglaterra, hein Cê tá doido, hein Cê viu na minha cara que eu fico feliz quando eu tô na Inglaterra, hein Uma hora nós vem de vez pra ficar, amiga, uma hora nós vem aqui pra ficar, cê tá doido Aí fala, aí Shazam, aí cê já trocou a carteira pela brasileira, pela portuguesa Agora cê vai ter que fazer de novo, eu faço, não tem problema não, amigão, não tem medo Voltando aqui pra Inglaterra aqui, aqui só foi negócio de 6 mais 3, hein 6 anos mais 3 anos, aí deu 9 anos aí, hein, de Inglaterra, hein Muitos sonhos ali, hein É uma mochila ali nas costas, ali guardada, ali Cheio de sonho aqui pra executar aqui na Inglaterra Infelizmente por causa de documento não deu, hein Negócio de 9 anos aí sonhando Mas graças a Deus, só de hoje agora nós tá podendo entrar aqui e sair Já é uma vitória, né Positivo Tamo aqui pra fazer umas carguinhas ali em Gloucester ali Vamos carregar um vinho ali, carregamos lá em Atalaia, lá em Portugal, hein Deu exatamente 2 mil quilômetros ali da onde eu, lá de Alverca Onde é o pátio da empresa Até a saída do barco ali, hein Cê tá doido, hein Mas ia botar ali com 48 horas, hein Já com os descansos incluídos, mas infelizmente Por causa de meia hora não deu pra pegar o barco, hein Não deu pra pegar o barco ali, aí eu já peguei, já aliviei o pé, né Mais uma hora nós vamos fazer aí com 48 horas aí, 46 horas, 48 horas aí De Portugal no barco, positivo Com os descansos incluídos e tudo Duas de 10 e mais duas vezes 10 horas de condução Mais aí um total de 26, 25 horas de condução aí, hein Vamos fazer ainda, hein Dessa vez não acertamos por causa do barco Quando o tacógrafo aqui é bom, pessoal Mas só que também a gente acaba sofrendo muito Porque a gente faz planos e... Às vezes por causa dos descansos Aí a gente acaba não conseguindo executar, hein Ainda mais agora que é só 2 barcos por dia, hein Antes era 3 Agora é só 2 barcos, hein Vai vendo 2 barcos ali Um às 5 e meia da manhã e o outro... E o outro às 6 da tarde Tem que chegar a meia hora antes Só que assim, o da manhã às vezes ele muda Hoje foi pra 7 por causa da maré Se a maré estiver abaixa, ele sai mais tarde um pouco E o da noite já não tem esse problema Daqui a um quilômetro e meio Mantenha-se à esquerda na 27 É, pessoal Vamos aqui acelerando aqui Faltando 253 quilômetros aqui por dentro, hein Estamos já nas últimas... Nas últimas viagens aqui com a Mula, hein Nas últimas viagens com a Mercedona aqui, ó Maranhãozão abençoado Graças a Deus aí Trabalhei com a outra Agora ficou essa daqui Com essa daqui Gostei bastante também Está bem um trabalhador, hein Só motivo a acordar cedo ali Dar uma olhadinha Fazer um check-up ali E acelerar Que está tudo certo, hein Tudo em ordem Ainda vai tomando uma coquinha zero aqui Não tem preguiça Está mandando na contramão aqui Igual o pessoal deve ter percebido aí Acabei de sair do barco Estamos aqui O climinha está assim Aí você ia falar Mas o clima está fechado Lá na França estava pior, amigão Que ainda está bom Né Está dando para fazer o vídeo Porque quando está chovendo Eu não faço vídeo Por causa que o limpador de vidro, né Fica, acaba atrapalhando vocês, né Tome a faixa esquerda Foi comunicada a construção em M23 E agora vamos acertando o GPS aqui Já vamos entrar aqui na saída lateral, hein Pô pessoal, fiz um vídeo bacana para vocês No sul da... No sul da... No sul da Espanha Parecia muito o Brasil Mas estava tocando um sertanejinho baixinho Por baixo de... Daqui a dois quilômetros e meio Vire à esquerda para a A27 Aí pronto, o YouTube já bloqueou o vídeo, né Então não deu para carregar Agora as músicas do DJ Wagner Eu sei que não dá problema Porque como ele edita, né Ele fala em cima das músicas Então o YouTube não consegue reconhecer as faixas, né Às vezes acontece, mas é difícil Já me aconteceu já Agora... Música normal assim é foda Então aqui saí de casa domingo à noite, hein Saí de domingo, seis da tarde ali Fui tocando ali Parei lá em Badajoz Divisa Espanha-Portugal Já pertence à Espanha Fiz um corte ali Veio como balança esse celular Senta doidos Suporte feroz Aí, pessoal Acelerei Fui dormir lá em Burgos, hein Dormi lá em Burgos Vocês vão descansar de nove horas ali Estou aqui a noite de programa Vire à esquerda para a A27 Acelerei de novo Fui dormir lá em Tours Deu 802 quilômetros Para a oleada ali Mais de dez horas de condução Fiz outro estando de nove Aí saí Quando andei Uma hora e meia Eu já percebi Que eu não ia conseguir pegar o barco Aí já levei o pé Passei no mercado Já deixei uns 30 euros lá Né? Toda vez que eu vou lá no mercado Não tem choro, amigão A gente deixa ali uns quebrados Mas comprei, pessoal Comprei, ó Dessa coca aqui, ó Que é o tamanho normal Coca zero Gosta zero Rapaz O fardinho é oito mais um São nove latas de coca-cola Por dois euros e trinta e três, cara Cê tá doido É muito barato Eu peguei foi três Aí peguei também Os pacotinhos de sneakers Que eu gosto muito Desse chocolate que tem Snickers aqui Que tem no Brasil Quando eu tava aí Tava começando a chegar Snickers O pacotinho Vem doze sneakers Desse tamanho normal É dez mais dois Peguei ali Foi quatro pacote Quarenta e oito sneakers Cê tá doido, né? Ó, a geladeira Encheu de sneakers, hein? Você parece que vai vender chocolate Eu sou vendedor de chocolate Aí É que assim É um lanchinho rápido Do que cê faz, né? Enquanto cê tá com pressa Se come dois sneakers ali Uma coca Já engana, né? Depois tu não solta os bagulhos De comer aí Aí de noite mais É que eu como Uma comida melhor, né? Uma reforçada, né? Aí passei lá Aí vim mais de boa Peguei tráfico lá em Juan O mar tá bem alto hoje Aí Tamo vindo aí, né? Tamo vindo aí O enginamento é pra duas da tarde Duas e meia O GPS tá falando que vai chegar Duas e sete lá, hein? Hum, vai vendo Talvez eu tenha que fazer um corte Quando chega lá Mas vamos ver como é que vai ser Vamos com o horarinho limpo aí Vamos com o horário limpo Vai dar pra andar bem Quem sabe, Deus quiser Hoje nós conseguimos Descarregar e carregar E fica show, hein? Ó Vai ser na mulher do Bolsonaro Já falando com Os gestos das mãos, hein? Vai vendo, hein? Você tá doido? Aí nós conseguimos Descarregar e carregar E fica show, hein? Mas vamos ver Só descarregar Já é uma vitória Vai pro Snap aí Amanhã carrega Vamos ver como é que vai ser hoje Saia agora de casa Saia na segunda saída da rotunda Aí Olha aqui Vamos ver Bom, mas não vai descer pra Espanha Carrega direto pra Portugal Qual vai ser a subordenada do coordenador? Da coordenadora, né? Porque o coordenador meu agora é mulher Zero homem E o videozinho vai aumentando, hein? Oito minutos e pouco Não vou fazer vídeo muito longo, pessoal Não consigo fazer o vídeo com boa É... Como é que fala? Resolução e vídeo mais curto, né? Deixa eu ver, né? Quando eu comprar uma GoProzinha, hein? Botou o suportinho na cabeça, hein? Vai ficar show pra vocês ver os vídeos, hein? Vai dar... Você não falou que vai dar até pra filmar Descarregando o caminhão, hein? É nada, hein? Aí vocês vão ver eu tirando tudo as réguas, hein? Você tá doido? A hora que você abre a lona Parece que é um caminhão boiadeiro Tanta régua que tem, hein? Negócio ali de... São seis réguas cada parte? São três partes? É régua com força Saia na segunda saída da rotunda Para a A27 Nesse tempo eu peguei uma que tinha sete Ainda bem que foi só uma vez Agora quando... Mas essa carga aqui vai ser descarregada por trás Isso aqui é ouro É vinho Carregada de vinho Vai ser descarregado por trás Isso aqui vai ser bom, rapaz Quando eu tiver com a GoPro Vou mostrar pra vocês como é complicado pra nós Que estamos com o volante do lado esquerdo Aqui na Inglaterra pra fazer rotatória, né? Rodunda Roda balde, igual a escola aqui Então... A gente acabou aí sem visão Agora aqui vai ser descarregadinho por trás Só ouro Fazer de passar a cinta nem nada Passei o cabo de ouro mesmo ali Só por, né? Preocupação, né? Preocupação Não sei lá como é que fala Você tá nois entendendo Aí... Mais ou menos Descarregar e depois carregar, né? Tá fechando bem de ir Não sei como é que tá lá pra onde eu vou Talvez por lá tá mais suave Tá sem chover Aí... Onde eu vou carregar depois que eu não sei Talvez por lá... Geralmente é pelo lado, né? Mas não dá nada Às vezes é um lado só Você abre a loninha rapidinho Rancar cego ali O cara fofero ali da empilhadeira Ele consegue botar ali Os pallets tudo no jeito, hein? Você tá doido? E agora ali E agora ali nós vai Ter outra rotunda ali Mais pra frente, hein? 8.2 km Mas é, pessoal O cara ele pesqueda do outro lado, hein? Mas é, pessoal A ideia é pegar Se precisar de subir mais uma A ideia é que a gente vai expõe e sobe, né? Se não, já volta pra casa E eu tô acertando Tem que acertar o meu computador Eu vou Pôr a Entreninha do Wi-Fi nele Vou atualizar ele bem E quem sabe Às vezes quando eu ir pra casa, né? Eu faço live pra vocês, né? Pessoal gostava das lives aí E tocava o terror No Eurotruck era nóis, hein? Você tá doido ali, hein? Tinha live até de 3 horas, hein? Pessoal bombando ali 300, 400 pessoas assistindo Era show, hein? Ali eu gostava, hein? Aí Show demais aí, ó, pessoal Já começa a cair Daqui a pouco As folhas começaram a amarelar Daqui a pouco elas começam a cair Vai ficar igual filme de terror aqui Você tá doido? Vai ficar só os galhos Depois volta tudo de novo Fica verdinho Não sei se vocês viram ali A vancinha com a bandeira da Gravetânia No capô Enquanto tem os patriotas aqui também Igual nós aqui, hein? Paterona do Brasil É toda hora, hein? Pode ir pra qualquer canto do mundo aí Que nem carrega a bandeira do Brasil, hein? Carregando a bandeira ali Com as duas mãos ali Bandeira do Brasil Que liga, hein? Se Deus quiser o Brasil Agora vai melhorar Os caras param no parquezinho Pra fazer cortezinho, né? 45 minutos Mas é, pessoal Fico feliz Eu não entro na Inglaterra Eu não entro na Inglaterra Ainda mais quando dá pra eu ver meus pais Quando dá certo Tem que for pra eu ver eles Uma horinha Uma horinha e meia Para num posto aí Lá perto do Brasil Uma hora É gold É top É 10 Um dia Um dia nós vem de vez aqui Eu sei que um dia Quando a gente tem no coração Não adianta A gente sabe, né? Um dia nós vorda pra cá Não tem negócio de saída na União Europeia Não sei o que vai acontecer Mas eu vou voltar Vai demorar ainda, né, pessoal? Tem que esperar aí mais uns 4 anos ainda O passaporte português Até lá Passar muita água Muitos falam Ah, não, cara Você vai comprar apartamento em Portugal Não sei o que Você não vai querer ir embora Vamos ver, né? Vamos ver, né? A gente faz planos Mas Só Deus sabe, né? Que é melhor pra cada um Passando o Brighton O Brighton Dentro do lado Estádio do Brighton Aqui, ó Não dá pra mostrar pra vocês Obrigado Mas é pra vocês ver as placas Dentro do Brighton Beleza, pessoal Eu vou encerrar esse vídeo Porque já começou a chover Eles vão ficar olhando O limpador de vidro passando Vai ficar paia pra caramba Né? Forte abraço pra todos Esse daqueles vídeos semanais Eu vou ver se eu começo Agora toda sexta-feira Eu solto um vídeo Eu vou ver se eu começo a soltar Faço esses vídeos mais curtos Solto tipo um Um na quarta-feira Um na sexta Um na segunda Um na sexta Né? Pra dar um gapzinho bom Aí o pessoal Que gosta aí Vai assistindo O pessoal que quiser se inscrever no canal Já aumentou Aumentou 4 pessoas Era 317 Ficou pra 320 Né? Fico muito feliz Né? O importante É as pessoas Assistir o vídeo Né? A gente faz Não tira aquele tempinho Da gente Pra fazer o vídeo Pra vocês E vocês Assistir A gente fica feliz Né? Tendo ali 20 visualizações Já fico feliz Pelo menos Algumas pessoas viram Né? Pessoal que quiser participar Do grupo lá Lá no Facebook Grupo Rota Europa É bem-vindo Postar foto de caminhão lá Sempre nós estamos postando A foto do caminhão Do meu dia a dia Eu posto foto Foto de outro caminhão Agora eu postei a foto Numa Scania Numa R410 É o 2016 mesmo, né? Aí foi o maior prazer Eu abri a gradinha E sentei na gradinha ali Do jeito que eu fazia Quando eu trabalhava com Scania Só vendo o movimento Você tá doido Eu gostava, hein? Mas é isso aí, pessoal O tempo tá ficando aqui Bem feio Vamos encerrar o vídeo aqui Se quiser também Participar da página Shazam na estrada também Beleza? Forte abraço aí Fiquem com Deus aí E nós vamos tocando terror Aqui, amigão Que tá apenas começando aqui, viu? O negócio aqui Tá apenas começando Nós vamos botar Ó, pra derreter Vai vendo Tudo de bom Um forte abraço aqui Do Shazam Rota na Europa Eu que ligo Rota Europa, hein? Fui!